Então, o verso 22. Então, o pai disse aos seus trabalhadores. Se apressem. Peguem o melhor casaco. E coloquem nele, vistam ele, né? Ponham um anel na sua mão e sapatos nos seus pés. Versículo 23. Então, tragam o bezerro cevado, né? O bezerro que está gordo. E vamos matar. E vamos comer e nos alegrar. Versículo 24. Porque o meu filho estava morto. E agora ele vive novamente. Ele estava perdido e agora foi achado. Let us eat and have a good time. Vamos comer e ter um bom tempo juntos, né? The father's reaction probably surprised his son and everyone. A reação do pai provavelmente surpreendeu não só o filho, mas todo mundo. O pai deu a ele roupas. A ring and shoes. Um anel e sapatos. This distinguished him from the workman. Então, isso distinguiu ele dos outros trabalhadores. He was treated like a son. Ele foi tratado como filho. E para concluir, para terminar esse estudo. This parábola is a picture of God's grace. Essa parábola é uma imagem, é um quadro da graça de Deus. Então, às vezes nós pensamos que a nossa situação, os nossos pecados, é uma exceção para a graça de Deus. Que nós não seremos capazes de sermos restaurados. Ou que Deus não vai nos perdoar. Mas isso não é verdade. Claro. Nós não podemos subestimar a graça de Deus fazendo qualquer coisa que nos dê na cabeça nas nossas vidas, né? Nós temos que fazer as escolhas certas em nossas vidas. Mas essa parábola, ela mostra um amor incondicional e sacrificial. This is a picture of the grace of God. Então, essa é a imagem da graça de Deus. And this grace is for everyone who comes to Him. E essa graça é para todos que se achegam a Ele.